De 16 a 22 de agosto, nós estamos celebrando a Semana do Patrimônio. A semana tem por objetivo oferecer ao público em geral um conjunto de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro, especialmente o público infanto-juvenil, cujas atividades são importantes para a sua formação. Durante ela, nós nos utilizamos não só do nosso portal para veicular informações, como também de palestras, shows, apresentações, peças de teatro, isso em todo o Brasil, para que a gente possa, nessa semana especialmente, dar uma ênfase à preservação do nosso patrimônio cultural. O Brasil é um país com um vasto patrimônio reconhecido, tanto em nível federal como em nível estadual e municipal. Nós temos hoje cerca de 24 bens reconhecidos como patrimônio mundial pela Unesco. 18 deles são de natureza material e 6 de natureza imaterial. Por exemplo, o frevo, o samba de roda, são reconhecidos como bens mundiais, da mesma maneira que Ouro Preto, Olinda, Brasília, são reconhecidos mundialmente como patrimônio material. Além disso, o Brasil possui mais de 120 cidades consideradas históricas, com seus acervos preservados, e 34 manifestações culturais, como o frevo, o samba, a arte indígena, em suma. Um conjunto muito grande de manifestações de natureza imaterial, que são reconhecidas como patrimônio nacional.